Bom dia, gente! Já acordaram? Acordar é a melhor razão para ser feliz. Bom dia, bom dia para todo mundo e que Deus abençoe cada dia mais vocês, tá bom? Hoje é sexta-feira e que Deus dê o melhor para a gente nesse dia. Vamos à aula! Você sabe o que é isso aí? Isso! Vai me dizer que você não sabe o que é isso? Isso aqui vocês sabem, claro, todo mundo sabe, né? Ou viram de piranga, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Tudo isso que eu mostrei para vocês são os símbolos nacionais, são símbolos que expressam, assim, união no país, sentimento de união da nação, né? Que a nação está junta através daquilo ali. Então, são símbolos da nação. Esse daqui é o nosso primeiro símbolo, a bandeira. Bom, essa daí é a nossa bandeira nacional, a nossa bandeira do Brasil. Que linda ela, né, gente? Verde, amarelo, azul e branco. O verde representa as matas, que é o retângulo. O amarelo, que é o losango, representa o ouro. O azul representa o céu. E as estrelas representam os estados e o Distrito Federal. Então, são 27 estrelas. Então, tem aí, e dentro tem dizendo ordem e progresso, que era o que as pessoas queriam que acontecesse no nosso país. Mas, ordem e progresso. Aí, no livro, gente, está falando, deixa eu sair aqui um pouquinho, sobre o esteamento da bandeira. Gente, antigamente era muito legal. Vou mostrar uma foto para você. Tem alguns lugares que ainda fazem isso. A escola era assim. A gente ficava em fila, cada um, na sua sala respectiva. E a galera estava ali achando a bandeira. Eu queria ser uma daquelas pessoas. Eu só consigo fazer isso uma vez. Mas eu queria tanto. E se eu ficasse igual essa menina aí, ó, de braço cruzado, a professora, a diretora falava, descruza o braço, você está de frente com a sua bandeira. E a gente fazia isso direto na escola. Então, isso acontecia 8 horas da manhã e, para tirar a bandeira, 6 horas da tarde. Isso eu acho que em repartições públicas. Na escola, a gente fazia isso de manhã, meio-dia quando saía, e depois, de tarde, fazia de novo e tirava. Era muito massa. Eu gostava. Eu gostava. E eu queria estar ali na frente, fazendo também. Muito nervosa, mas eu queria também fazer. Coisas que não devem ser feitas com a bandeira. Check! Não pode apresentar a bandeira rasgada, a cheada rasgada. Não pode. Tem que tirar rapidamente. Não se pode fazer arte com a bandeira. Mudar a bandeira de qualquer jeito. Não pode. Não pode fazer a bandeira de roupa. E esse daí é deputado, viu, gente? Não pode, deputado. Não pode também. Biquíni, não. Canga. É o que a gente mais vê, né, gente? Não pode. Não pode também. Isso aí, ó, gente. Botou a bandeira do Brasil no cartão da Havan. Não pode. Então, a gente não pode fazer muita coisa. Que botar em roupa, vestir. Não pode. Tá bom? Isso aí, o nosso símbolo. Um dos maiores, né? Que a maioria das pessoas sabe cantar errado ou não, mas cantam. Não é, gente? É o símbolo nacional da nossa prática. E é sonoro, né, que a gente pode falar. Então, foi feito por Joaquim Osório do Estrada. E a música é de autoria de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional Brasileiro foi oficializado em 6 de setembro de 1922. Então, todo mundo sabe cantar o Hino Nacional. Então, é um dos símbolos que todo mundo conhece. Eu cresci ouvindo que a gente não pode ficar cantando o Hino Nacional em tudo quanto é lugar. Porque senão a gente poderia ser preso. Né? Mas ele é lindo. Eu amo o Hino Nacional. Eu amo cantar. Aqui é o nosso brasão das armas. Brasão das armas nacionais. E o seu uso obrigatório é aqui, ó. No Palácio da Residência do Presidente e na Residência do Presidente da República. No Congresso Nacional. Nos quartéis do Exército, Marinha e Aeronáutica. E em diversas repartições públicas. É bonito, né, gente? Aqui é a folha de café e folha de fumo. E essa estrela aí, ó. Dá um tchan. Lindona. Adoro. Isso daqui é o selo nacional. É usado para autenticar atos do governo. Bem como diplomas, certificados, pedidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais e reconhecidos. Então, assim, quando você recebe algum diploma, algum certificado que seja reconhecido. Vai estar aí, ó. O selo nacional. Bom, como a gente ama o nosso hino nacional. Eu vou querer que vocês façam essa atividade e me mandem. Vocês vão fazer no papel. Pode ser no caderno mesmo. Vocês vão ouvir. Bota aí no celular. Ouve o hino nacional. E vai desenhando o que vocês estão ouvindo. Vão desenhando. Fazendo desenhos. Sobre o que vocês estão ouvindo sobre o hino nacional. E depois me manda no privado. Também vamos fazer o nosso dever. Na página de reforço. Número 178-179. E na página de história. No livro de história. 88. Tá bom? Então, gente. Um ótimo final de semana. Que seja muito legal pra vocês. E vamos descansar. Mas fazer o que a gente tem que fazer. Tá bom? Um beijo. Até segunda-feira. Tá bom? Tá bom? Tá bom?